Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então gente, hoje nós vamos fazer uma receita fácil. É fácil para quem sabe, tá gente? Essa receita é a pedido, é a pedido de uma escrita. A escrita é a Thais. Gente, para muita gente é fácil e ao mesmo tempo é difícil. Nós vamos fazer um pudim simples. Nós vamos precisar do que? Uma xícara de açúcar, essa minha xícara é 220 ml, 3 ovos, o leite condensado, você pode usar o leite de caixinha ou elata, tá? E a mesma medida de leite. O leite pode ser o semi-desnatado, tá? Ou é legal. O leite é da preferência de vocês. E uma colher de sopa de vinagre. Maria Vinagre? Sim, gente. Aí a gente vai fazer o processo. O vinagre é para usar na calda e na assadeira, tá? Eu vou fazer o processo dessa calda. Aqui na panela a gente vai colocar a xícara de açúcar. Taís, se você gostar do pudim com bastante açúcar ou quiser fazer uma calda para algum doce, você dobra a quantidade de açúcar, entendeu? Para cada xícara de açúcar é uma xícara de água, tá bom? Que você vai usar. Só que eu não acrescento uma xícara cheia de água não, tá? Eu vou colocar e depois você vai ver como que eu vou fazer. Olha, aqui quando tiver no ponto de colocar, eu vou deixar aqui que vai demorar. Aí quando tiver no ponto que é aqui, ele vai ficar, vai começar a ficar amarelinho, tá? Aí a gente volta, tá bom? Quando ele começar a derreter e que ficar amarelinho aqui, não pode deixar queimar. Aí é a hora de você pegar e começar a misturar, tá? Ó, já tá derretendo, mas ele vai ficar amarelinho. Aí a gente volta. Ó, gente, ó. Ai, eu já misturei, ó. Começou a ficar amarelinho, ó. Ó, aí é a hora que você, ó, começa a misturar, ó. Por quê? Que é para não deixar queimar, tá? Não pode deixar o seu açúcar queimar. Eu tô com o fogo baixo porque essa panela aqui, ela esquenta rápido, sabe? Ó, aí ela começa a misturar. Aqui, ó, o que que você vai fazer? Para ela misturar rápido, aqui você acrescenta mais ou menos uma colher de sopa de vinagre, tá? Por que, Maria, o vinagre? Gente, então o vinagre é para ela não ficar, ele, o açúcar não ficar caramelizar. É, ficar com aquelas bolinhas, sabe? Que ele fica com aquelas bolinhas e ele ajuda a desmanchar rápido, sabe? É para o açúcar não açucarar, entendeu? Que essa calda aqui você pode fazer e colocar na geladeira para vários doces, sabe? Aí você quer, coloca ela na geladeira, num pote. Sabe aqueles vidros de maionese? De maionese? Não tem mais maionese com vidro. Aqueles vidros de azeitona, de doce, sabe? Aí você não joga fora, não. Você guarda, esteleriza e deixa para guardar essas coisas, sabe? Se você não tiver pote de vidro com tampa. Aí serve, a gente pode usar aqueles potes, sabe? Olha como está ficando, ó. Olha, gente, já está se desmanchando quase tudo, ó. Não pode deixar queimar sua calda, tem que mexer direito, porque não pode deixar queimar, porque senão podia ficar com gosto. Ó, Thaís, essa cor é a cor ideal, tá? Aí a gente mede a quantidade de água, ó. Eu não vou colocar uma xícara completa, eu vou colocar só essa quantidade. Aí, ó, quando você for colocar a água na panela, você tira a panela do fogo. Por favor, fica de longe, porque ela sobe, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Agora você leva a panela. Gente, por que eu estou fazendo nessa panela? Porque não é todo mundo que tem uma panela de alumínio, ou a maioria do povo tem panela de alumínio, ó. Hoje em dia, os jovens que estão casando só tem mais essas panelas, né, gente? Então, é por isso que eu estou fazendo nessa panela aqui. Mas, na panela de alumínio, ela não sobe desse jeito, tá? Agora, você deixa aqui, ó, que ela vai engrossar. Ela vai ferver e vai engrossar, ó. Olha como ela tá, ó. Aí, no ponto, quando ela estiver no ponto grosso, que ela estiver já firme, aí a gente volta, tá? Mostrando. Olha, gente, a nossa calda, aí como já está, ó. É nesse ponto aqui, ó, que ela está boa. Gente, por que? Por que que eu coloquei a água quente? Então, que é pro processo da calda ficar boa, fazer ela ficar, fazer rápido, sabe? Porque você pode colocar água fria, mas aí, se você colocar água fria, demora, tá bom? Pra ficar pronto. Então, por isso que eu coloquei a água quente, ó. A calda aqui, ó, ela já tá boa. É nesse ponto que está bom, ó. Ó, é nesse ponto, ó. O ponto de caramelo, ó. Assim, tá bom. Agora, ela vai, eu vou tirar ela daqui, ela vai pra geladeira, que é pra esfriar. Porque você nunca pode colocar o seu pudim com a calda quente. Se você colocar o pudim com a calda quente, o seu creme do seu pudim com a calda quente, o que que vai acontecer? Vai misturar tudo. Aí, não vai ficar a calda no fundo, entendeu? Aí, por isso que a gente tem que colocar ela pra esfriar. Eu vou colocar ela pra esfriar, depois eu volto. Ela tem que ficar assim, Thaís, ó. Nesse ponto, ó. Porque ela, quando ela esfriar, ela vai ficar mais grossa, sabe? Ó. Tá bom? Olha, gente, a nossa calda como ficou, ó. Depois de 40 minutos, eu deixei, ó. Eu fiz ela e deixei fora da geladeira até ela esfriar. Aí, depois de 10 minutos que ela ficou morna, eu coloquei na geladeira. Ela ficou mais 30 minutos na geladeira. Ó como ela tá, ó. Ela fica assim, ó. Nessa consistência, tá? Às vezes, ela fica um pouquinho grossa. Mais grossa, tô bem. Olha, aí você pega e coloca ela aqui, ó. Assim, minha assadeira já está limpa. Eu não vou colocar ela toda. Eu vou deixar aqui pra depois colocar, quando eu tirar o pudim, tá? Agora, aqui, eu vou já colocar os ingredientes. Aqui eu tenho os três ovos grandes quebrados. Os ovos, se os ovos for pequeno, Thaís, você coloca quatro ovos pequenos, tá? Se for grande, você coloca três ovos grandes, tá? A gente vai acrescentar no liquidificador, os três ovos. A medida, a caixinha de leite codeçado, ó. Nós vamos colocar aqui. E a mesma medida de leite. Agora, nós vamos bater. Gente, a gente bate por cinco minutos, tá bom? Eu vou bater e depois eu volto. Ó, gente, deu os cinco minutos. Aí, se você... Aqui é uma dica, gente. Se você tiver uma assadeira assim, ó. Com esses dois furinhos, ó. E uma forma com esses dois furinhos. Você coloca o copo, tá? O copo pra não cair o líquido no... Não cair o líquido, tá? Assim, ó. Aí, você não quer que misture a sua calda com o... Com esse líquido. Então, você coloca o copo, ó. Coloca o copo e vai caindo assim, ó. Tá? Porque senão mistura a calda, tá? Maria, a minha calda ficou muito grossa. Ficou mais grossa que a sua. Não tem nada. Aí, você tem que ir colocando devagar, tá, gente? Não pode despejar de uma vez, tá? Ó, gente. Agora que a gente tira o copo, ó. Aí, você coloca a água quente na sua forma. Agora, você tira, ó. Daqui. É que eu coloquei só pra vocês verem. Coloca a água. A minha água já está quente, ó. Aí, você coloca numa temperatura... Numa quantidade, mais ou menos. E coloca o vinagre. Pra quê o vinagre? Mais ou menos umas duas colheres de vinagre, tá? Que é pra sua forma não ficar escura, tá? Aí, ó. Se você quiser que o pudisse arrume aqui, ó. Você dá umas batidinhas nele, ó. É assim, ó. Tá? Pro ar sair, tá bom? É essa a dica. Porque fica com... Fica com ar, tá? Aí, você dá umas batidinhas assim, ó. Pronto. E coloca aqui. Coloca o papel da alumínio. Aí, gente. Você coloca o papel da alumínio aqui, ó. A parte com brilho pra baixo. Arruma na sua forma. Ó. E leva no forno. Gente, eu não vou falar a temperatura que vai ficar no forno. Porque depende de cada forno, tá? Quando ficar pronto, eu volto. Assim. O teste do palitinho. Então, gente. Aí, você coloca no... Leva pro forno, tá? Eu não vou falar a temperatura do forno. Porque depende de cada forno, tá? Aí, vocês fazem o teste do palitinho. Você cortou 40 minutos. Dependendo do seu forno. Vai lá e faz o teste do palitinho ou da faca. Se a faca saiu limpa ou o palito saiu limpo. Aí, o seu pudi tá pronto, tá bom? Quando tiver pronto, a gente volta. Ó, gente. O resultado do nosso pudim, ó. Agora, ó. A gente pega a faca, ó. Faz assim, ó. Tem que tirar ele, desenformar ele. Meio morno, tá? Não pode tirar ele frio, não. Por que não pode tirar ele frio? Então, gente. Porque se tirar ele frio, a calda fica dura. É por isso que tem que ser ele meio morno. Aí, a gente passa a faca assim, ó. Agora, vamos fazer assim, ó. Tá soltinho, ó. Agora, vamos virar ele. Olha, gente. Olha, gente. Ficou perfeito, né? Agora, vamos experimentar. Vou tirar aqui, ó. E aí. Ó. Ó. Olha como ele fica, ó. Hum! Hum! Gente, pensa, uma sobremesa fácil, rápido de fazer e maravilhosa. Thais, eu espero que você tenha gostado da sua receita, tá bom? E muito obrigada, tá? Por você ficar pedindo a receita. Gente, eu tô muito feliz, tá? E obrigada aos inscritos, obrigada a vocês que estão passando e tá ficando, tá? E vocês compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, toquem o sininho, ativem o sininho, tá? Pra indicar que tem vídeo novo, tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!